A Hidra não gosta de vazamentos. Eles que botam remendo nesse vazamento. O insight vai ser lançado em 16 horas. Estamos ficando sem tempo. Vamos usá-lo para passar pelos escâneres de DNA e acessar os aeroportos aviões. O quê? Ficou maluco? Essa é uma ideia péssima, entendeu? Ficou maluco. 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 Ficou maluco.